Bem-vindo a todos novamente. Vamos hoje para a segunda aula do minicurso de introdução às equações não locais e aplicações. Hoje a gente vai ver um pouquinho, como eu falei na aula passada, sobre o comportamento do S-Laplaciano. E quando eu falo comportamento do S-Laplaciano, a gente vai entender como é que o S-Laplaciano se comporta em determinadas situações. Por exemplo, quando eu pego funções que possuem um certo tipo de irregularidade. O que acontece com o S-Laplaciano? A gente vai entender isso hoje. Só recapitulando foi o que a gente viu na aula passada. A gente viu a definição do que vem a ser o fracional Laplaciano de 1.x. A gente viu que é aquele operador integral, aquela integralzinha, com o parâmetro S que está entre 0 e 1. Hoje, aliás, a gente viu mais coisas. A gente viu, na verdade, na aula passada a gente entendeu a diferença por que essa nomenclatura não local, para o operador do fracional Laplaciano. E a gente viu diferenças grandes entre problemas locais e problemas não locais. Uma das maiores diferenças que a gente viu, foi a quinta diferença, foi a falha da desigualdade de Harnack. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. A gente viu que se eu pegasse esse mesmo problema, esse problema aqui, quando eu simplesmente troquei troquei o que estava por Laplaciano e o Boazio fracional Laplaciano. Então, aquela desigualdade de Harnack, do jeito que eu coloquei, ela falha. E a justificativa para isso foi porque todas as funções são localmente S-harmônicas. E esse é um artigo de um professor, um dos colaboradores, uma das pessoas que fizeram o artigo, é o professor Henrico Waldnot. Eu vou colocar nas referências depois. E aquelas outras diferenças também de localidade e não localidade. Uma coisa que a gente vai ver, então, hoje a gente vai ver isso, né, a respeito do comportamento do fracional Laplaciano em determinadas situações. E entender isso vai ser importante para a gente, na próxima aula pelo menos, para a gente entender como é que a gente pode definir um conceito de solução para um problema em EDP. Para um problema em EDP envolvendo esses operadores não locais, tá? E com isso a gente poder falar da estrutura de eletricidade, que é uma estrutura que permite a gente fazer, permite a gente linearizar equações, permite a gente comprimir muitas equações de uma classe só, né, e é muito interessante a gente entender como é que funciona direitinho essa estrutura e entender muito bem esse tipo de solução que eu vou colocar na próxima aula, tá? Bom, é um tipo de solução que já foi colocada abaixo muito tempo atrás, né, eu só tô, só peguei as coisas aqui e tô reproduzindo, né. Então, e de quebra, a gente vai ver hoje como é que isso aqui acontece. Por que que o fracional Laplaciano de S em 1 do ponto X converge para menos Laplaciano de 1 em X, tá? A gente vai ver mais ou menos isso hoje. Eu vou dar uma dica como é que faz, que vai ser a dica final. Mas primeiro vamos entender como é que funciona o fracional Laplaciano. Então, para isso, vamos lembrar o seguinte. O que que é o fracional Laplaciano? O fracional Laplaciano S de 1 no ponto X, para a gente, como foi definido, foi aquele PV, né, aquele principal velho, e uma constante, CNS, vezes a integral, no RN, de X, menos U de Y, módulo de X, menos U, N mais 2S, de Y, tá? A gente coloca esse PV aqui porque integral em questão é integral singular, tá? Ela tem problema de singularidade quando U é X. É... Uma coisa que eu comentei também é o seguinte. Essa constante CNS, ela não tem um papel muito importante quando eu tô com um parâmetro fixado. Essa constante só é importante quando eu tô querendo analisar o operador nos extremos, quando o S é 1 e quando o S é 0. Mas quando eu tô com um parâmetro fixo, eu posso até esquecer essa constante, tá? Não tem problema nenhum. Tá. Então, vamos ver o seguinte. Agora, vamos ver o seguinte. Nesse primeiro momento, vamos restringir ao caso em que o parâmetro S tá entre 0 e meio, tá? 0 e meio. Ele, originalmente, tá entre 0 e 1, né? Mas vamos colocar entre 0 e meio primeiro, tá? É... Vamos entender uma coisa. Vamos entender que se eu pegar uma função U, que é Lipschitz ao redor de um ponto X, tá? Lipschitz numa bola centrada em X, interseção, por exemplo, é infinito no RN, tá? Então, a função que é uniformemente limitada no RN, é essencialmente limitada no RN, Lipschitz numa bola, tá? Então, o que a gente vai mostrar é que o fracional parciano da função U nesse ponto X, tá? É finito. Demonstra isso. Ou seja, significa dizer que todos os valores principais, independente se o limite existe ou não, né? Em qualquer sequência que o limite existir, isso vai ser finito, tá? Não tem como se você der infinito. É isso. Todos os valores principais são finitos. Tá. E essa condição de ser Lipschitz na bola, né, só lembrando, é o seguinte. Ser Lipschitz, um domínio, mas vou colocar na bola aqui porque é o que a gente tá interessado. Então, significa o seguinte. O de Y menos o de Z. Ser Lipschitz numa bola aqui. Existe uma constante C maior que zero, tal que isso aqui é satisfeito. Nesse caso, como o domínio é a bola, né, seria pra todo Y e Z pertencente a BRX. Tá. Isso é ser Lipschitz. E a menor constante que isso aqui é satisfeito é a constante Lipschitz do... É a constante Lipschitz de U, nesse domínio, tá? Nesse caso é a bola. Beleza. Então, vamos lá. Vamos pegar o fracionário Laplaciano. Fracionário Laplaciano de U em X. Tá. Isso aqui é definido como sendo, como eu já coloquei, né, PV, da constante CNS, vezes a integral, né, Rn, de U de X, menos U de Y, módulo de X menos Y, N mais 2S de Y. Tá. Como a gente viu, PV significa o quê? Isso aqui significa limite quando o Y vai pra zero, disso daqui, né. Você retira da região de integração a singularidade, né, que nesse caso é Y igual a X. Então, fica assim, ó. N mais 2S de Y. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos nos concentrar nisso daqui, tá? Vou colocar aqui embaixo. integral no Rn, menos B, Y, X, U de X, menos U de Y, X menos Y, N mais 2S de Y, tá? O que a gente vai fazer uso aqui, em geral, é o seguinte. Pra você estudar, pelo menos no começo, né, pra você estudar equações não locais, o que você precisa ter é uma base sólida de análise no Rn. Principalmente essa parte de integração, né, porque é bem utilizado isso. Você não precisa ter, a priori, é bom que tenha, mas você não precisa ter conhecimentos prévios de equações diferenciais locais, por exemplo, envolvendo Laplace e esse tipo de coisa. É bom saber pra poder fazer comparações, mas em geral você não precisa. Pra você ter um estudo, né, pelo menos de primeiro conhecimento. Então tá. Então, o que a gente vai fazer uso aqui, é isso que eu queria dizer, né, de ferramentas de integração. Por exemplo, a gente vai fazer uso de coordenadas polares, de mudanças variáveis, desse tipo de coisa. De, por exemplo, o volume da bola, a área da esfera. A gente vai fazer uso desse tipo de coisa que eu vou admitir aqui, porque não faz sentido eu estar demonstrando essas coisas, tá. Então, é o seguinte, como esse y aqui, ele tá indo pra zero, né, ele pode ser pequeno. Então, pequeno, eu posso, inclusive, assumir ele menor do que o r, onde o elipse, né. É, brx, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, vou separar essa integral aqui em duas. Vou separar ela no rn menos brx, tá. E vou separar ela em brx menos byx, e o integrando é o mesmo, né. Vou colocar, vou pegar essa anotação aqui, né, porque o que eu tô fazendo é o seguinte. Tô pegando a região da integração e separando em duas. Tô separando aí, rn menos brx, né, que é o complementar de brx, né, rn menos brx, e agora brx menos byx. Veja que a união desses dois aqui vai dar rn menos byx, que é a região da integração original, né. Então, beleza. Eu vou chamar essas integrais aqui de 1, vermelho, né, mais 2, azul, né. O 1 é a região fora de br, e o 2 é uma região que depende de y, né. Então, vamos primeiro olhar pra região 1, tá. Vamos primeiro olhar pra essa região, o que que é a região 1 mesmo, o que que é a integral 1 mesmo, né. rn menos brx de u de x menos u de y, módulo de x menos y, n mais 2s dy. Isso que é 1, tá. Só que veja, a gente colocou como, isso é a hipótese, né, é que u era infinito no rn, tá. Então, isso aqui é certamente menor do que. Menor do que duas vezes a norma de u, l infinito, rn, né. Eu estimo cada fator aqui pelo maior deles, que é a norma infinito. Vezes, e sobra o que? Sobra rn, 1 sobre rn menos brx, 1 sobre módulo de x, n mais 2s dy. Pronto. Sobrou esse fator aí, agora o que resta pra gente é calcular uma integral. Pra calcular essa integral, a gente vai fazer o uso de coordenadas polares. E aqui que entra o uso de análise do rn, né. Como é que a gente faz isso? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é igual a... Quando eu colocar a fórmula, a fórmula de coordenadas polares ela é bem intuitiva, bem intuitiva geometricamente o que ela significa. que basicamente eu pego, por exemplo, uma folha. Se eu quero medir, por exemplo, a área de uma folha, eu meço o comprimento de uma linha e somo todas as linhas possíveis, né, que eu tenho pra cobrir essa folha. E o conceito aqui da coordenadas polares é a mesma coisa, né. Vê. O que que é essa integral aqui? Essa integral ela vai ser a integral de r até infinito, vezes a integral na casca da bola. Da bola br, centrada em x, de 1 sobre o módulo de x menos y, n mais 2s, ds, y. Agora eu tô na casca, na casca da bola, né. dr, tá. Então, o que que eu tô fazendo? Eu pego cada, é só que eu falei do, eu dei o exemplo do papel, mas agora como se o papel tivesse curvado, né. É, eu pego todas as cascas das bolas de, variando a bola de centro em x e raio r, né. Eu faço o seguinte, eu tenho aqui a bola brx, né, e rn menos brx é exatamente isso daqui tudo, né. O que que isso aqui tá fazendo? Tá me dizendo o seguinte, pra eu calcular essa integral aqui em cima, basta eu fazer o que? Basta eu ir calculando o valor da função nesses anéis aqui assim, né. Nesses anéis com r indo pra infinito, né. Depois eu somo tudo, que é o papel dessa integral aqui, tá. Essa é a intuição de coordenados polares. A gente chama de polar porque agora a gente tá num, num, é como se, é, na direção, eu tô variando o raio, né. Regiões circulares, né, e variando o raio. Beleza. Só que é o seguinte, se y tá na casca dessa bola brx, significa dizer que módulo de x menos y vale r, né. Então essa integral aqui, ela é o que? 2u, r infinito, né, rn, a integral de r é infinito, módulo de x menos y é r, elevado a n mais 2s, r elevado a n mais 2s, né. Então sai da integral assim, menos r elevado a menos n, menos 2s. vezes a integral na bola brx, ds, y, dr. Tá. Aqui dentro, eu tenho uma coisa que dá dependendo de r, né. O que que é isso? É a integral da função idênticamente igual a 1, idênticamente 1, né, sobre essa região. A gente sabe muito bem, né, nos cursos de cálculo, que isso é o que? Só repetir aqui o que já tinha, né. Isso é precisamente a área, né, nesse caso, é a área da casca dessa bola, né, a área da esfera, né. Mais precisamente isso é a medida do Lebeck, né. A medida do Lebeck dessa... A medida dessa superfície, na verdade. A superfície n-1 dimensional. Isso daqui, isso é uma propriedade que eu vou utilizar, né, mas ela é o seguinte. Isso daqui é r elevado a n-1, porque a gente tá n-1 dimensões, né. Isso é proveniente de uma mudança de variável. Então, quando você vai fazer a conta precisa disso, né, esse rn-1 é proveniente de uma mudança de variável, né, da carta. Você precisa parametrizar isso pra depois ver, né. Isso vai ser rn-1 vezes a medida da bola B1, né. Ou a medida da bola B1x, não faz, não muda, né. Então, isso daqui vai ser o quê? 2, norma de u, r infinito. Essa medida de B1x não depende do r mais, né. Então, eu tiro ela daqui. Vezes agora a integral de r, r infinito. r-n-2s, r elevado a n, menos 1, dr. E o que restou pra gente aqui agora é essa integral na reta, né. Então, a gente vai calcular. Se aqui some com isso, fica menos 1, menos 2s. Então, a integral dessa função aqui, menos 1, menos 2s, isso é o quê? A integral disso vai ser, vou colocar aqui, né. 2, norma de u, r infinito, medida de B1x, vezes o quê? 1 sobre menos 2s, r elevado a menos, menos 2s, avaliado de r a mais infinito. Tá? Isso aqui vai ser o quê? 2, norma de u, r infinito, medida de B1x, 1 sobre menos 2s, menos r, menos 2s, né. E esse r aqui, eu corto com esse daqui de baixo pra ficar tudo positivo. Tá? Então, dá isso. Aí, veja o que foi importante pra gente fazer o cálculo, no fim das contas, é o seguinte. Pra que essa integral aqui seja finita, né, como eu tô longe da singularidade, é importante que o integrando, que é o módulo nesse caso, né. O módulo, ele esteja elevado a uma potência que seja n mais alguma coisa, né. O que importa aqui, é que o 2s é positivo. E foi isso que a gente utilizou. Porque, se 2s é positivo, menos 2s é negativo. E aí, ele faz com que esse limite, né, quando o r vai pro infinito, faz com que isso vá pra zero. Tá? Isso é importante porque se não fosse pra... Se o s fosse, por exemplo, negativo, menos 2s seria positivo. E aí, o limite não iria existir, iria pro infinito. Tá? E é isso. Essa foi a integral 1, né. A integral vermelha. Então, vamos pra integral roxa agora. Então, a integral 1 é a parte do infinito, que não dependia de y, né. Ela é finita, né, como a gente mostrou aqui agora. A2, por sua vez, ela é o seguinte. Ela é a integral na bola brx, menos byx, da mesma coisa. O de x, menos u de y, módulo de x menos y, n mais 2s, dy. E agora, onde é a condição de y, módulo de x menos y, módulo de x menos y, n mais 2s, dy em brx, menos byx. Tá? Agora, a gente vai utilizar novamente. Agora, a gente vai utilizar novamente coordenadas polares, né. Agora, a gente vai utilizar novamente coordenadas polares, né. O que é isso? a integral na casca da bola brx, da função módulo de x menos y, 1 menos n menos 2s, ds, y, dr. O ideal seria trocar até essa variável aqui, né. A variável de integração, porque fica parecendo que é a mesma, né. Ela não é a mesma porque uma tá variando na... Uma varia na casca, né. Uma varia numa região que é n menos 1 dimensional e a outra tá variando no rn, né. Mas a gente... Vamos passar por cima disso, né. Vamos admitir que essas coisas estão bem entendidas, né. Então, novamente, y tá na casca da bola, então módulo de x menos y vale r. Então, eu vou fazer um passo aqui que a gente já fez, tá. Isso aqui vai ser igual à constante, módulo de b1, x, a integral de y, r, r, 1, menos n, menos 2s, r, n, menos 1, dr, tá. Então, esse n corta com esse n daqui, menos 1 corta com esse, fica r elevado a menos 2s, tá. Então, isso aqui vai ser o quê? A constante, módulo de b1, x, vezes o quê? 1 sobre 1 menos 2s, r elevado a 1 menos 2s, avaliado de y a r, tá. Que, por sua vez, vai ser o quê? A constante, módulo de b1, x, 1 menos 2s, r, 1, menos 2s, menos y, 1, menos 2s. Beleza. Então, o que foi que a gente mostrou? A gente mostrou aqui, juntando tudo, né, o fracionário Laplaciano de u em x, né, que é aquela integral lá. Aliás, isso. É, o fracionário Laplaciano de u em x, ele é o limite, quando o y vai para 0, essa constante cns, é, que eu não vou dizer quem é essa constante, não tem necessidade de saber quem é essa constante, porque a expressão dela é um pouco complicada, né. Então, é uma constante, no fim das contas, é um dimensional, depende de essa. Mas, a expressão dela envolve aquelas funções beta, funções gama, então, deixa ela em stand-by-bar. Eu vou fazer uma referência depois que tem tudo isso bem detalhado, tá. Beleza. Então, isso vai ser cns, rn, menos by, x, u de x, menos u de y, n mais 2s, dt. Essa foi a integral aqui que a gente separou em 1 e 2, né. É, isso aqui vai ser o quê? Eu não sei se a cor tá muito boa, tô vendo aqui que ela fica meio clara, né, então vou trocar aqui pra ver. Tá um samba de cores aí, mas vocês entendem, né. Isso aqui vai ser o quê? O limite, quando o y vai para 0, essa constante cns, daquelas duas coisas lá, 1, mais 2, né. A gente viu o seguinte, o que era o 1? O 1 era a parte do rn menos a região em que a função é elíptica, né. A gente viu que o 1 era possível estimar o 1 por essa constante aqui. Tá, vou usar aqui até um recurso tecnológico, né. Vou colocar aqui o seguinte, isso aqui é menos ou igual do que o limite cns do que aquela coisa lá, né. Isso era o 1. E tem o 2 agora. O 2 era o quê? O 2 a gente limitou por essa constante aqui também, né. Nesse caso é uma constante que depende de epsilon, né. Então fica aqui uma constante que depende de epsilon. Essa primeira aqui, se eu mandar epsilon para 0, não tem um problema. Essa primeira aqui também, essa segunda, quer dizer, se eu mandar epsilon para 0, não tem um problema. A única coisa que depende de epsilon é isso daqui. Então, agora fica para a gente ver se isso vai para 0 ou não, né. E nesse caso vai para 0, por quê? Porque S estando em 0,5 e foi isso, é por isso que a gente precisa de 0,5, né. Isso aqui implica que 2S é menor do que 1, né. 2S é menor do que 1. E isso implica, por sua vez, que 1 menos 2S é positivo. E isso usando positivo, epsilon elevado a 1 menos 2S vai para 0 quando o epsilon vai para 0. Isso seria diferente se o S estivesse em um range maior, né. Se fosse maior ou igual que 1,5 e entre 1, né. Mudaria se fosse igual, por exemplo, para 1,5 por causa da integral, né. Beleza. Então, o que a gente mostrou foi que nesse caso, é ótimo. Fracionário laplaciano de u de x. Isso aqui é uma coisa finita desde que eu tenha, por exemplo, que a u seja limpsheets. Uma bola, uma bola brx na vizinhança do x, tá. E tem uma condição no infinito que é limitada, né. E para o range de S entre 0,5. Foi isso que foi utilizado aqui, tá. S entre 0,5. Agora, se eu tiver com S qualquer, qualquer S, seja lá entre 0,5 ou maior que 1,5, né. E entre meio e 1, né. No caso. A condição de selipcheats, ela não é suficiente para eu poder fazer aquelas contas lá. Viu que nessa parte aqui, a gente usou fundamentalmente que o S estava em 0,5, né. aqui, ó. Nessa placa. Para a gente poder calcular essa integral aqui perto da singularidade, né. De fim das contas, o S em 0,5 é para que aquela singularidade da integral seja uma singularidade do tipo removível, né. A gente consiga remover ela. utilizando a regularidade da U. Agora, para S entre 0 e 1, a gente precisa de mais coisa, tá. Para S entre, deixa eu só ver aqui, tá. Para S entre 0 e 1, o que a gente vai precisar é o seguinte. Para que o fracionário lá passeando de U, para qualquer S, né. O fracionário lá passeando de U, o S lá passeando de U no ponto X, para que isso seja finito, eu preciso, por exemplo, que a U seja não só Lipschitz, mas a C2 numa bola BRX intersectado com L infinito do RN. A gente precisa disso, tá. Beleza. O que eu quero dizer com C2 é tipo assim. que a U, ela possui um comportamento quadrado ao redor do ponto X. É isso que eu quero dizer. Quando eu falo quadrado, é tipo assim, comparar com o módulo de Y ao quadrado, tá. Beleza. Mas antes disso, vamos reescrever o fracionário lá passeando de uma forma que ela fica melhor para a gente entender porque o comportamento quadrado é interessante. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar de verde aqui porque o amarelo não funciona. Menos Laplaciano de U, de X, vou colocar 2. 2, melhor. Pense nessa integral aqui, ó. Duas vezes. Essa integral aqui. De Y. Tá. Pense nessa integral. Eu vou utilizar um recurso aqui para não reescrever essa integral toda novamente. Isso aqui vai ser essa integral. Eu vou até colocar de outra cor. roxo, por exemplo, mais essa daí que eu vou colocar, sei lá, preto, por exemplo, que a gente utilizou preto até agora, né. E veja, nessa primeira integral, a integral que eu escrevi de roxo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma mudança variável assim. Vou chamar Y de Z mais X, tá. De X mais Z. Vou colocar assim. X mais Z. Então, se o Y tá fora de BYX, é porque X mais Z tá fora de BY0, né. Fala de BY com centro na origem. Então, fazendo essa mudança variável, o que é que eu tenho? Eu tenho o seguinte. A primeira integral lá, né, vai ficar Rn menos BY0, U de X, não muda, né. Menos U de Y. Quem é Y? X mais Z. X mais Z. E Y sendo X mais Z, eu tenho que embaixo fica, embaixo aqui, ó. Eu escrevi de roxo, escrevendo de verde agora. Embaixo vai ficar módulo de X menos Y, vai ser módulo de Z, N mais 2S. E agora a variável integração é de Z, porque é simplesmente uma integração. É simplesmente uma translação, né. Mais a parte de preto, né. Nessa parte de preto aqui, eu vou fazer a seguinte com essa variável. Eu vou chamar Y de X menos Z. E a mesma coisa vai acontecer, né. Agora eu vou ter agora a integral na região Rn menos Bx, não. Zero. U de X menos U de X menos Z. Módulo de Z, N mais 2S, DZ. Tá? Então, eu vou juntar as duas agora e vai ficar ok. Vou colocar de verde, porque eu vou juntar, né. Vai ficar... 2U de X menos U de X mais Z. U de X menos Z. Um gódulo de Z, N mais 2S, Rn menos By, Y, DZ. Então, pronto. A gente reescreveu essa parte daqui, a parte de fora, né. Que é o limite daquela coisa, que é o fracionário Laplaciano. O limite disso quando o Laplaciano é o fracionário Laplaciano. É o fracionário Laplaciano. Então, a gente escreveu o quê, né. Vou colocar de verde novamente. Estou usando verde, né. É... Fracionário Laplaciano de U no ponto X. Isso aqui é o quê? Definido como sendo... PV, né. PV daquela integral. Então, eu vou colocar aqui quem é o limite. É o limite quando Y vai para zero. Esses números aqui, ó. U de X menos U de Y. Y, né. Módulo de X menos Y. N mais 2S de Y, tá. Beleza. E a gente tem que escrever essa integral aqui dessa forma, né. Isso aqui vai ser o limite quando Y vai para zero. CNS de... CNS sobre 2 agora, né. Porque duas vezes essa integral aqui era escrito como S, né. Então, CNS sobre 2, né. Essa integral ali. 2U de X menos U de X mais Z. Menos U de X menos Z. Módulo de Z. N mais 2S. DZ. N mais 2S. Rn menos B épsilon zero. Tá. Então, é isso. E... Seria, então, né. PV. CNS sobre 2. D... Desse negócio. Dessa expressão aí. Delta U de X e... Delta U de X e... Delta U de X e... Por vezes, na literatura o pessoal chama essa expressão aqui. Essa expansão de segunda ordem em torno do X de Delta U de X e... né. Delta U porque a função é o... X é o ponto que eu tô expandindo. E Z é a... É o ponto que eu translado, né. X mais Z e X menos Z. Tá. Sobre módulo de Z. N mais 2S. R1. DZ. O que a gente vai ver é... Essencialmente o que a gente tá vendo é o seguinte. É... A gente pode esquecer desse PV. Né. Se eu tô pegando funções que são regulares o suficiente. Pra nesse caso aqui. Que é o caso que a gente tá querendo analisar, né. Foi o que a gente fez aqui. Vamos só recapitular. A gente tava querendo analisar o caso. S qualquer, né. S maior que meio. Mas ele vai ser qualquer nesse caso. Porque... Essa condição ela é suficiente. Pra todo S. Né. Sendo esse... S entre 0 e meio. Maior que meio. Então faz. É... E o que eu vou precisar é que ela seja. C2 na vizinhança do ponto. Uma vizinhança. Na bola, né. Nesse caso. Centrada no ponto que eu tô querendo avaliar. Fracionado Laplaciano. E ela tem uma condição no infinito. Nesse caso eu tô colocando ela infinito. Na R1. Tá. Então a gente pegou e reescreveu o fracionado Laplaciano como sendo isso. O que a gente tá vendo aqui. É basicamente que a gente pode esquecer. Né. Essa... Essa rigorosidade de você sempre tá colocando o PV na frente. Né. É... É sempre ter isso em mente. Que o PV tá ali. Né. De fato. Essa integral ela pode divergir. Né. Dependendo do que seja. A U. Né. Né. E... Sobre essas condições. Essas coisas vão ser finitas. E você pode acabar esquecendo do PV. Ah. Esqueça isso. Tá. Vamos ver. Vamos pegar essa integral aqui. A gente reescreveu o fracionado Laplaciano. E agora vamos ver aqui. Se eu tenho uma função U que é C2 em BRX. C2 ao redor do X. E L infinito no RN. Isso vai ser finito. Tá. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vou pegar essa integral aqui. Né. Vou tirar a bola. Bola centrada em zero. Que é como a gente deve fazer. E vou separar isso em duas. Eu vou separar isso em RN menos BR zero. Dessa expressão. Mais BR zero menos BY zero. Dessa mesma coisa. Tá. Dessa mesma coisa que tá aqui. Mas você pode achar estranho. Poxa. Antes a gente tava expandindo. A gente tava separando a integral. Em BRX. BRX menos BY. Mas nesse caso. É por causa da forma que a gente escreveu. É. O fracionado Laplaciano. Quando a gente escreve assim. Né. Por exemplo. Se eu pego Z. Em. BY zero. Então. X mais Z tá em BY. Né. Então. É. Isso aqui ainda tá consistente. Né. Com a integral. Não tô fazendo nada de errado aqui. Tá. Então vou colocar aqui só DZ né. Que é a variável de integração. É Z. Só pra acompanhar a variável daqui. Beleza. Essa primeira integral aqui. Né. Vou colocar aqui. Delta U. De X. Z. Módulo de Z. N mais 2S. DZ. Essa primeira integral. A gente vai fazer o mesmo truque. Que a gente fez na primeira. Fora. Fora da região. Quando eu tô longe. Da. Do ponto que dá problema. Que nesse caso. É a origem né. Eu consigo integrar isso tranquilamente. Isso aqui vai ser menor ou igual né. Que. 4 vezes. A norma de U. L infinito do RN. Vezes a integral. 1 sobre o módulo de Z. N mais 2S. Em RN. Menos BR0. DZ. E isso aqui é finito. O que importa. O que importa aí. É. Veja que na primeira situação lá. Quando o S tava entre 0,5. A gente não utilizou. A gente não utilizou nada. Que. Que o S tava entre 0,5. Né. Pra. Pra que essa integral. Fosse finita. O que a gente utilizou. Foi que. O S. Fosse positivo. Isso foi importante. Pra garantir. Que isso aqui. Era um fator positivo. Né. É. E foi só isso que a gente utilizou. Né. Então eu deixo essa conta. Novamente. Como um exercício. Né. Só pra poder exercitar. Os alunos. Que foram acompanhar o curso. Né. Beleza. Então o que resta. É. É. A integral. Nessa região aqui. DELTA U de XZ. Módulo de Z. N mais 2S. DZ. Tá. Ou seja. DELTA U de G. DELTA U. DELTA U. XZ. É essa expansão aqui. Essa expansão em torno do X. Né. DELTA U. DELTA U. Então beleza. Um outro exercício que eu deixo aqui. Pra poder ficar. Mais claro. É o seguinte. Isso daqui. É menor ou igual. Pode ser que tenha uma constante aqui. Né. É. Talvez você precise diminuir um pouquinho. A região que eu estou integrando aqui. É o BR. Diminuir um pouquinho esse R. Mais. Isso aqui. Vou colocar até assim. Menos de constante. Isso aqui vai ser. BR0. Sum X. D2 de U. Em X. Z. Z. Módulo de Z. N mais 2S. DZ. Deixa aí pro estudante. Os estudantes. É. Justificarem isso. Tá. Beleza. Sendo a U. C2. Isso aqui vai ser. Menor ou igual. Do que a norma. De U. Uso. Uso. Cochichuagem. Isso vai ser. Menor ou igual. Que a norma de U. C2. Por exemplo. BRX. Vez a integral. BR0. Menos. BY0. 0. Coloquei o X aqui em cima. Mais a 0. De módulo de Z ao quadrado. Módulo de Z. N mais 2S. DZ. Tá. Eu vou aproveitar aqui. Eu já tô. Vou colocar aqui. Esse. Esse. N mais 2S. Em cima. Isso vai ser. Menos N. Menos 2S. Beleza. E a gente vai ver agora. Utilizando novamente. Coordenelas polares. Que. Isso vai ser finito. Por que. Por que. Por causa do comportamento. Né. Da U. Ela tem esse comportamento. Que ela comparava com o paraboloide. E por que isso. Né. É o seguinte. Quando a gente utilizar. Coordenadas polares. Para essa integral daqui. Isso aqui vai ficar o que. A integral. Dessa norma de Uniflito. Que eu vou chamar de constante. O que eu chamei de C. Várias constantes aqui. Né. As constantes. Elas mudam. Mas aí. Muda. Dependendo do contexto. Eu tô. Abusando a notação. Escrevendo sempre C. 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 Toda hora. O certo seria escrever C1. Escrever dependência. Né. Mas eu. Tô. Abusando a notação aqui. Isso aqui vai ser o que. Integral. Via. Coordenadas polares. Né. Epsilon. É R. Coordenadas polares. É sempre uma boa. Uma boa. Técnica de integração. Quando integrando. Uma coisa radial. Né. Nesse caso. É radial. E ela é radial. Com respeito. A. A bola. As esferas. Então. É uma boa estratégia. Eu utilizar. Coordenadas polares. Isso aqui vai ficar o que. Eu vou fazer aquele passo. Que vai ser. Medida. Da bola. B1. Centrada de zero. R. N. Menos 1. R. Doze. Menos N. Menos 2S. DR. Aqui vai cortar o que. Esse menos N. Corta com esse. Menos 1 mais 2. Fica 1. Então fica. 1 menos 2S. Então isso aqui vai ficar o que. A constante. Medida de B1. A integral de Epsilon. A R. R elevado a 1. Menos 2S. DR. E quem é essa integral? Essa integral vai ser. Essa constante aí. De novo. 1 sobre 2. Menos 2S. R elevado a 2. Menos 2S. Avaliado de Epsilon a R. Isso aqui. Por sua vez. Vai ser. Essa constante. De novo. Vou utilizar o recurso aqui. Tecnológico. Para não se reescrever. R. 2 menos 2S. Menos Epsilon. 2 menos 2S. E aqui. É o importante. Esse 2 aqui. É proveniente. Você pode entender. Se é proveniente. É. Veio que teve. Um lance de variável. Envolvendo. Mas. Esse 2. Ele. Você pode encarar ele. Como sendo. Do. Da regularidade. Que a gente pegou a 1. Que era C2. E C2. Nesse caso. É importante. Porque. 2 menos 2S. É positivo. Porque o S. É menor do que 1. 1. E aí. Esse fator aqui. Ele vai para 0. O ponto Y. Vai para 0. E pelo mesmo motivo. Né. A gente vai ter que. Para esse caso. Para acionar. O laculaciano. De 1 em X. É finito. Desde que eu peça. Essas condições. Tá. É. Então beleza. Ótimo. Para qualquer S. Entre 0 e 1. Esse comportamento quadrático. Ao redor do ponto. Que eu estou querendo avaliar. É importante. Para eu poder avaliar. O operador. Tá. E é isso que a gente precisa ter em mente. Sempre é assim. Mais ou menos. Mais ou menos isso. O comportamento quadrático. Ao redor do ponto. Que eu estou querendo avaliar. É suficiente. E um. Um comportamento no infinito. Que nesse caso. Eu estou colocando. L infinito. Né. Essa condição aqui ó. L infinito. Mas a condição de ser. L infinito no. L infinito no. Rn. Ela é. Muito. Às vezes. Não é que é muito. Mas. Às vezes. Pode não ser. Pode não fazer parte do problema. Pode não fazer nem sentido. Você está procurando. Soluções. São limitadas em todo o espaço. A depender do problema. Isso não é nem realístico. né. O mais realístico. Possível. Que a gente consegue. Pelo menos. Nesse ponto aqui. É. É o seguinte. A gente consegue. Substituir. Essa condição. De ser. L infinito no. Rn. Por outra condição. É. Que é colocando isso. Num espaço maior. Que é esse espaço. Aqui ó. Que é um espaço. De integral. Né. É um espaço. L1. Com peso. E o peso. Nesse caso. É o espaço. Que eu coloquei. Na primeira aula. Foi a segunda. Condição. A condição. De integrabilidade. Essa função. W. É uma função. Você pode. Encarar ela. Como uma medida. Né. Você pode. Fazer isso da forma. Que seja uma medida. Mas. É uma função. Que pega. Y. E leva em. 1 sobre 1. Mais módulo de Y. N mais 2S. E veja. Que eu não tenho. Problema de singularidade. Dessa função. É porque. Eu estou. Somando 1. Embaixo. Então. Se eu. Boto a condição. Agora. Eu vou colocar. 1. Nesse espaço maior. É claro. Que nem toda função. Toda função. É infinito. Ela está nesse espaço. Né. Pelo fato. Dessa função aqui. Ela ser L1. Né. Mas. Nem toda função. Está em L1. Nesse espaço. Ela está em L infinito. E. Isso é fácil. Justificar. Porque. Eu posso ter. Funções. Que tem um certo. Crescimento. No infinito. Mas. Que ainda. Essa integral. A integral. L1. Seja infinito. Né. É. Então. Beleza. Eu vou. Tirar a condição. Da U. CL infinito. Vou colocar. Agora. U. C2. Na. Vizinhança. Intersectado. Com. L1. Do. Rn. Com. Esse peso. Né. Dizer. Dizer. Que a função. Está em L1. Com. Esse peso. A gente. Lembra. Né. É. Dizer. Que. Essa integral. Aqui. É. Definita. Tá. É. Colocar. O. Nesse espaço. Delinho. Peso. Significa. Dizer. Que. Esse peso. Essa medida. Ela. É. Uma medida. Que. Controla. A cauda. Da integral. Na parte. Do infinito. Da integral. Geralmente. É. É. Isso. Que. Você. Se pede. Geralmente. A. Ela. Tem. Ela. Controle. E. Tá. Vamos ver. A gente. Vai. Ver. Que. Com. Essa. Condição. Em vez. De. L. Infinita. Onde. Foi. Que. A gente. A gente. Utilizou. O fato. De. A gente. Conseguir. Estimar. Essa integral. X. Menos. Z. DZ. N. Mais. 2S. DZ. O L. Infinito. Foi. O que. A gente. Fez. Ficou. A integral. Dessa função. 1. Pelo fato. De. 2S. Positivo. Vai ser. Integral. Infinito. Mas. Com. Essa. Condição. De. Peso. A gente. Pode. A gente. Pode. 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 N. 2S. DZ. Beleza. Separei. Essa primeira. De fato. Ela é finita. Ela não muda nada do que a gente estava fazendo antes. É a mesma integral do que a gente fez antes. E ela vai ser finita. A segunda integral vai ser. módulo. U. X. Mais Z. Módulo de Z. N. Mais 2S. R. N. Menos. Br. Zero. DZ. Essa é a segunda. Agora. Eu estou aqui. Com a U em cima. U. Está dependendo de Z. Então. Eu não posso tirar simplesmente a integral. integral. E eu tenho uma terceira aqui. Que é a mesma coisa. Só que trocando Z por menos Z. Br. Zero. U. De X. Menos. Módulo de Z. N. Mais 2S. DZ. Tá. Veja que a primeira integral. Aliás. A segunda integral. E a terceira integral. São iguais. Se eu faço uma mudança de variável. Se eu troco Z por menos Z. Eu não mudo a região de integração. O que eu faço é basicamente. As coisas são simétricas. Então. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso tirar essa integral aqui. Depois que eu faço uma mudança de variável. Colocar um 2 aqui na frente. Tá. Eu não estou fazendo nada. Só simplesmente mudei a variável de integração. E aí o que resta pra gente é o seguinte. O que eu quero mostrar é. Como é que essa condição. De U. Tá em L1. Rn. Com aquele peso. Ela se relaciona com essa integral aqui. Ela se relaciona com essa integral. Tá. Pra isso. O que a gente precisa fazer é o seguinte. É. Vamos fazer o seguinte. É. Assim. É. Lembre dessa integral aqui. Tá. Essa integral que a gente está querendo estimar. Mas antes disso. Vamos fazer uma conta. Pegue 1 sobre módulo de Z. N mais 2S. E. 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 Multiplique em cima por 1. Mais. Módulo. De X menos Z. De X menos Z. X mais Z. X mais Z. N mais 2S. Tá. O que que é isso. Isso aqui vai ser o que. Eu vou utilizar uma desigualdade triangular aqui. Mas isso aqui vai ficar. 1. Mais. Módulo de X. Módulo de X. Módulo. Módulo de. Em. Com. Ah tá. Tá. Isso aí. Certo. Tá. Eu ia confundindo aqui com alguma coisa. É. Eu só desigualdade triangular aqui. Para módulo de X mais Z. N. Portanto. Módulo de. Aí. N mais 2S. sobre o módulo de Z N mais 2S lembre que o Z ele está aqui Rn menos Br0 ou seja, o módulo de Z é maior ou igual que R então beleza, guarde isso eu vou separar isso aqui em 3 em 2 na verdade mas vai ser o seguinte isso aqui vai ser menos ou igual 1 sobre o módulo de Z N mais 2S que é referente a primeira isso é um fato de análise na reta se eu tenho dois números positivos e eu elevo isso a P isso aqui é menos ou igual que 2AP AP mais BAP então eu vou ter o seguinte mais 2 elevado a N mais 2S módulo de X N mais 2S módulo de Z N mais 2S mais 2 N mais 2S módulo de Z N mais 2S N mais 2S isso aqui fica 1 corta isso fica 1 porque eu estou dividindo e multiplicando pela mesma coisa isso aqui isso daqui é limitado isso aqui é menor ou igual do que 1 sobre R grande N mais 2S mais 2N mais 2S módulo de X N mais 2S R elevado a N mais 2S mais 2N mais 2S então a gente limitou esse quociente aqui que é a prioridade não sei o que é não sei o que é que eu vou utilizar isso a gente limitou isso por uma constante que depende do R do N do S e do módulo de X mas ela é finita é finita e independe de Z então o que eu vou fazer é o seguinte volto para essa integral aqui vamos ver se eu consigo fazer tudo aqui isso aqui vai ser vou fazer um truque aqui dentro vou dividir e multiplicar por uma coisa que a gente já sabe aqui vai ser R N menos BR zero U de X mais Z dividido por 1 mais módulo de X mais Z N mais 2S 1 mais módulo de X mais Z N mais 2S sobre módulo de Z N mais 2S DZ dividi e multipliquei por essa função aqui que nunca é zero sempre diferente de zero então faz sentido isso eu fazer essa divisão mesmo estando dentro da integral só que aqui o que foi que a gente fez a gente limitou isso daqui foi essa conta que a gente acabou de fazer isso vai ser menor ou igual que uma constante aquela constante depende de N de R de S de módulo de X não importa é uma constante vezes módulo de U de X mais Z 1 sobre módulo de X mais Z N mais 2S R N menos BR zero agora isso está parecendo com alguma coisa integral em Z isso vai ser isso vai ser isso é menor ou igual veja Z está variando maior ou igual que está variando em R N menos BR isso aqui certamente é menor ou igual do que isso daqui módulo de U de Y 1 sobre mais módulo de Y N mais 2S de Y são integração menores eu estou aumentando a rede de integração e essa condição aqui é precisamente isso é finito porque essa foi a condição que a gente pôs no começo de U estar nesse espaço L1 com esse peso 1 mais módulo de Y N mais 2S e isso vai ser finito ou seja eu consigo substituir a condição de ser L infinito por essa condição aqui que é uma condição que ela é muito mais forte digamos assim porque ela exige menos da função eu não preciso ter L infinito isso é pouco realístico o que eu preciso ter é que ela seja ela pode ainda ter um decaimento no infinito mas o decaimento dela é controlado por essa medida essa essa função a condição W tá e beleza tendo visto isso vou dar só uma dica porque eu acho que já passou bastante tempo aqui é a aula de hoje que eu não esperava que fosse demorar tanto assim mas é o seguinte quando o S vai para 1 tendo em vista isso tendo em vista tudo o que acontece quando o S vai para 1 isso para entender isso bem eu vou deixar a referência depois que tem as contas certinhas mas para você entender isso bem é o seguinte você consegue mostrar fracionário Laplaciano de U de X quando o S vai para 1 é o limite quando o S vai para 1 disso que o limite quando o S vai para 1 de menos o fracionário Laplaciano de U de X menos uma integral na esfera tem uma constante aqui acho que tem uma constante aqui isso daqui D2 de U de X Z Z isso é 0 você faz isso utilizando a regularidade da função a parte do infinito quando eu mando o S para 1 vai para 0 cada constante a constante tem esse papel ela manda aquela coisa que vai ser limitada quando eu mando o S para 1 que ela constrói para 0 e só sobra a parte da esfera e essa parte daqui é precisamente o Laplaciano de U em X E é assim que essa conta é feita eu acho que não vou ter muito tempo de falar disso porque já passou muito da hora mas eu vou eu fiz essa conta direitinho tanto na minha dissertação quanto na referência que eu vou deixar e aí vocês depois podem dar uma checada lá para poder entender melhor como é que funciona essa conta e outra conta também que não está na minha dissertação mas está uma referência que eu vou deixar que é o Hitchhiker's Guide for the Fractional Laplacian que é um inclusive do professor Waldnot também um dos autores do professor Waldnot ele mostra lá que essa conta aqui quando o S vai para 0 que é o extremo é um dos extremos S e 0 e S1 quando o S é 1 estou no Laplaciano e S0 estou em U de X é como se o operador ele morre e é isso entender vamos só recapitular entender o comportamento do Fractional Laplaciano sobre determinar situações de regularidade é importante para a gente dar um conceito para a gente ver o que é necessário para a gente dar um conceito de solução adequada aliás isso não só é importante para o conceito de solução mas para fazer uma análise de maneira geral para você saber quanto é que essas coisas são finitas ou divergem ou pelo menos dar condições suficientes para que isso convija e a gente vai utilizar essas coisas aqui essas noções que a gente deu aqui para poder dar um conceito de solução para um problema de equações diferenciais envolvendo operadores não locais esse conceito é o conceito de viscose solúrgica e para a gente ter um conceito de solução adequado o que a gente vai precisar essencialmente é algum tipo de monotonicidade do operador a gente vai ver isso precisamente na próxima aula na aula 3 e depois disso eu vou falar também desse conceito que é o conceito de eletricidade que vai ser importante também para a gente poder estudar equações mais geradas e é isso por hoje então eu fico por aqui caso tenha dúvidas você pode entrar em contato comigo eu não deixei meu e-mail no começo mas meu e-mail é vou deixar um e-mail acadêmico que é aelson .sobral arroba acadêmico .fpb.br não tem um ponto no final é isso vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas enfim qualquer discussão que vocês queiram fazer e é isso por hoje eu fico por aqui muito obrigado e aí eu fico por aqui